Fala meu povo, estamos de volta com o programa Aramira, eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, agora olha só minha gente, olha só isso, a gente já viu o tarado do ônibus, né, que fica encoxando as mulher lá, fica só aqui no balancê, né, já viu o tarado em tudo quanto é canto, mas você já parou um dia para pensar que um homem seria capaz de fazer sexo com uma cachorra, é, o camarada fez sexo com uma cachorra, o caso aconteceu onde minha diretora? Lá em Presidente Figueiredo, terra das cachoeiras, o cara viu, ouviu aquela água descendo, e aí começou, né, percebeu que não tinha ninguém no local, aí o camarada foi lá e... Wanderlei Modesto na tela do Namira. O filme foi registrado no 37º Distrito Integrado de Polícia, que fica no município de Presidente Figueiredo, a 107 quilômetros, aqui de Manaus. Lá, a natureza é linda, bela, cachoeiras maravilhosas. Mas presta atenção na foto deste cidadão, como dizia minha avó nesse retrato, é o Claudino Nery, tirado de 49 anos de idade. Esta peça rara foi pega em flagrante, mantendo relações sexuais com uma cachorra. Quem pegou ele? O pessoal que cuida ali dos banhistas, que fica olhando os banhistas tomarem banho, os salva-vidas. O que chamou a atenção foi o grito da cachorra. Desesperada. Quando o salva-vidas chegou, olhou, pode ser, olhou, e era. Chegaram lá, o Claudino estava acunhado. E segurou o homem, ele ficou brabo, e botou pra cima do salva-vidas, queria brigar. Foi quando chegou a guarda municipal, seguraram ele, e levaram até o 37º Distrito Integrado de Polícia. Quando chegou lá, ele foi baixando, murchando, murchando. É, tomei todas, bebi todas. E aí, tive que fazer, e fiz essa besteira. Mas a besteira pode dar quatro anos de cadeia pra ele. O crime de zoofilia é quatro anos de cadeia. Ele foi ouvido e foi liberado. Com ele, os homens da lei encontraram três cachorros. Dois do sexo masculino, cachorro com o sexo masculino. Dois machos e uma fêmea. E ele se aproveitou da fêmea. Au! 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 As imagens são de Shell. Reportagem de Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Para o programa Na Mira, mostra o sapato que é o novo. Ei! Rapaz, que situação, meu povo. Isso daí era um swing, né? Um swing de cachorro. No mínimo, tava um circulativo diferente. Pelo amor de Deus, minha gente. Que situação, meu povo. O camarada, no mínimo, tomou um café com um pão com x-maconha. Deu uma mordida no x-maconha, subiu pra cabeça, ligou o Bob Marley, perna pra que te quero. O homem começou a fazer a festa. Agora, eu não tenho dúvidas. Coloquei a enxatela aí. Eu não tenho dúvidas que esse camarada aqui tava no alto. Não tenho dúvidas que esse camarada tava no alto. Enxatela, Gisele. Isso, meu amigo. O camarada é a cara do Duende Verde, meu povo. Olha só a situação. Que olha... Não, não tá preso não, minha diretora. Ele foi liberado. Foi liberado. É. Não foi... Ainda pode ser expedido aí, né? Essa situação dele aí. O mandado de... O mandado de prisão preventiva. Eu espero que esse camarada realmente possa... Não, não parece com o Rui Mendes, não. Pelo amor de Deus. Não pode, não. Não tem nada a ver com o Rui Mendes, não. Não tem nada a ver com o Rui Mendes, não. Primeiro... Agora, meu povo. Eu fico pensando que passa na cabeça de um marginal como esse. Eu fico pensando que passa... A minha esposa, que tá se formando em veterinária, rapaz, ela viu esse caso. Ouviu falar desse caso ontem, nós estávamos acompanhando. Meu amigo, a reação dela, eu quase fiquei assim. Eu fiquei fazendo... Não, eu vi ontem a matéria por aqui. A diretora, calma. Negócio de assistir concorrência, meu povo. Que situação. Ah, eu vi perguntando pra você, meu povo. Tá na seca? Tá na pedra? Se colocarem o cachorro na tua frente. O que é que tu vai fazer? Vai lá? Vai não. Vai não. Né? Eu queria torcer pra esse camarada pegar uma doença no negócio dele. Né? Pra ele pegar uma doença. Ah, se ele... Ah, rapaz. Ah, se ele pega pra fazer um sexo oral na cadela. E ela dá-lhe uma bocada. Ah, meu amigo, eu ia sorrir tanto. Ah, camarada desse faz isso com o animal. E olha só. Justiceiro ataca novamente, dessa vez, lá no Núcleo 4, no bairro da Cidade Nova. A vítima estava tentando assaltar uma mulher que caminhava pelo local. E você vai acompanhar o resto dessa história com a Chey. Chey é a Vina Nascimento na tela do Namira. Era por volta das 5 e meia da manhã quando uma mulher caminhava por esta calçada e foi abordada por dois homens armados em uma moto. Eles tentavam assaltá-la quando um carro que vinha logo atrás acabou parando aqui, nessa esquina. O passageiro desceu e acabou tirando no garupa da moto que estava tentando abordar a mulher aqui neste ponto para tentar levar a bolsa dela com seus pertences. Ele acabou levando dois tiros e pulou por esta cancela que fecha a rua 75. e caindo logo abaixo na rua 76, quase morto. Testemunhas contam que o motorista da moto acabou fugindo aqui pela rua 55 e deixando o seu comparsa. Surpreendeu a gente porque não é comum a gente ver um justiceiro logo na esquina. É comum a gente ver os assaltos, eles passando pela corrente, tomando bolsa. Quando não conseguem entrar, eles pegam quem está na parada de ônibus. Mas deram o azar de um veículo parou e um cara pela porta de trás desceu e efetou dois disparos. A vítima ainda não foi identificada, mas sabe-se que ela tinha por volta de 25 anos a 30. E aqui os policiais contam que elas já vinham cometendo junto com seu comparsa vários arrastões pela rua 56 do Núcleo 4 no bairro Cidade Nova. O caso será investigado pela delegacia especializada em homicídios. Coloca a Cheia Evna aí na tela aí pra mim, Cheia Evna, seja bem-vindo ao programa na mira. Cheia Evna que está solteira, está solteira. Olha só, que situação. Mas pra você que está querendo alguma coisa, cuidado, ela mora na compensa. Estou aqui no Daniel Barbosa. E olha só, meu povo, agora vamos trocar de assunto, porque eu tenho uma novidade pra você que está aí do outro lado da TV. Agora da maior rede mundial de lojas de peças e equipamentos de refrigeração e ar-condicionado. Uma empresa do grupo Mideia Carrier, a Totaline, que está presente em vários países com mais de 600 lojas e representantes. A Totaline você conta com uma linha inteira de materiais para instalação com peças originais das marcas Mideia Carrier, Springer, Toshiba e Confi. Atendimento especializado? Nada disso. Mas que atendimento consultoria especializada e uma equipe pronta e apta para lhe oferecer a melhor consultoria em climatização. Como é a maior rede do Brasil, na Totaline você encontra as melhores soluções e produtos em qualquer uma de nossas 100 lojas. E é claro que tem sempre uma perto de você. Tradição no mercado, garantia de confiança e suporte total da única rede de segmento com 26 anos de atuação no mercado. Comprar na Totaline é mais segurança para mim e principalmente para você. Confira os nossos produtos. Uma linha completa de soluções em climatização de ambientes. Linha completa de condicionadores de ar com capacidade que vão de 9 a 80 mil BTUs em vários modelos. A sua escolha é que você sempre encontra a solução ideal para o seu conforto térmico. Uma linha completa de eletrodomésticos de embutir Mideia, tecnologia e modernidade para a sua cozinha. Forno elétrico, forno micro-ondas, cooktop a gás elétrico e coifas com fino acabamento e design diferenciado. Além de toda a linha de refrigeração para você revendedor e instalador. Comprar na Totaline é mais conforto para mim e para você. Já acompanhou o recado aí? Interessante, né? Então olha só, você aproveita esse calor que está fazendo em Manaus e passa lá na Totaline. Meu povo, 10h52, eu quero agradecer você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. Posso chamar minha diretora essa daí? O que aconteceu? O Vanderlei Modesto foi acompanhar um caso onde um camarada foi morto dentro da própria cela lá no compagem. Como isso aconteceu? Você vai descobrir agora com ele na tela do Namira. Pavilhão 5, cela 1, complexo penitenciário Nis Jobim. Quilômetro 8 da BR-174. Este foi o endereço onde foi encontrado o detento Williams Magalhães de Sousa, 29 anos de idade. Ele foi encontrado morto dentro da cela com vários chutes, socos e pontapés. Quem matou ele? Os amigos de cela. Agora quem vai falar? Ninguém, como era Bill, porque ninguém fala nada. De acordo com o IML, ele não tinha nenhuma perfuração pelo corpo. O Williams estava cumprindo a pena por roubo desde 2016. Não se sabe ainda o motivo do desentendimento. Não se sabe ainda o motivo, porque que os amigos de cela espancaram o William. Segundo informações, foi devido à morte daquele cidadão infrator que morreu lá em frente à CEAP. Mas não sabemos ainda, não podemos divulgar essa situação. Só sabemos que o William Magalhães de Sousa foi morto aqui no compagem, na cela 1, no pavilhão 5. O corpo está no IML para que seja feito o exame de necrópsia. As imagens são de cheia, o reportagem de Wanderlei Modesto, o Homem do Sapato Azul, como eu tenho dito. Pedra é pedra, e pau é pau, e pão é pão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas eu sou Wanderlei Modesto, o Homem do Sapato Azul, para o programa Namira e pei! Pei! Se você não quer que o senhor não apareça, não deixe que o crime aconteça. Pei! Rapaz, que situação. Deram aquele pão lá para o Wanderlei, hein? Deram o pão para o Wanderlei. Pelo amor de Deus. Que situação, minha gente. Olha só, aquela casa que deve ser encontrada, deve ter sido do Wanderlei Modesto, não é também? Meu amigo. Minha diretora, é essa aqui? Estou brincando, Wanderlei Modesto não é metido com isso não, minha gente, tá? Wanderlei Modesto é um homem trabalhador. Está solteiro também. Eu estou querendo que todo mundo case, minha diretora. A Narita? A Narita... Ah, já, né? Ficou aí, né? Minha gente, quero mandar um abraço para você que me assiste pelo Facebook. Você é muito importante para a gente aqui. Continua ligado, compartilha todos os dias. Hoje é terça. Manhã é quarta, quinta, sexta-feira. Vai trabalhar no feriado, Luiz! Vou. Meu Deus! Vou trabalhar no feriado. Eu e toda a minha equipe, né, minha gente? Eu e toda a minha equipe. É sempre bom estar todo mundo junto. Tá certo? Posso estar aqui, minha diretora? Posso não? Camila, Camila. O que que tá havendo? Ah, sim, a Camila. Nossa mídia social, né, social mídia, na verdade. Tá solteira também. Coloca a Camila no ar aí, Daniel Barbosa. Olha aí, ó. Camila solteiríssima. Morenaça. Pense numa morena. Tá certo? Solteira. Está aberta a convites de pré-estreias no cinema. Tá? Ela paga pipoca e você paga o resto. É isso. Não sei onde ela mora, não posso falar. Tá? Nossa! Volta pra cá, Daniel Barbosa. Cadê? Cadê a pessoa que eu tô esperando? Tô esperando uma pessoa muito importante aqui. Que hoje é aniversário dela. Né? Não, calma, Ricardo. Agora não. Tá antecipando. Luiz, o que 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 tu tá fazendo de um lado pro outro? Posso chamar essa aqui? Bora chamar essa aqui, minha direita. O comando de policiamento da Zona Leste de Manaus tem atuado diariamente nas principais avenidas daquela área para tentar inibir as ações de criminosos no transporte público. Tudo isso através da Operação Catraca, que tem mostrado bons resultados. Eu fui até lá e acompanhei tudo. Coloca na tela, Dona Mira. Com quase 6 mil abordagens nesse primeiro semestre do ano de 2019, a Operação Catraca tem mostrado resultados, principalmente aqui na Zona Leste da capital, onde é o maior índice também de assaltos a transporte coletivo. Mas com esse número de quase 6 mil abordagens, há uma diminuição nesse tipo de assalto, nesse tipo de atentado aí, muitas das vezes, por esses criminosos que agem aqui na Zona Leste da capital. Diminuição de 40% no número de assaltos a transporte coletivo, graças aí os policiais da SICOMS, que comparecem sempre nas ruas. Muitas das vezes as pessoas acabam não acreditando que dentro de um transporte coletivo possa haver um assaltante e acabam se tornando vítimas. Mas agora com essas ações, com certeza está trazendo mais paz para quem é usuário. E a opinião não fica só na boca do jornalista ou do policial. Quem diz é o povo que utiliza esse transporte. É ótimo, principalmente nessa área aqui. Tinha uns moleques que eu achava que ele pega ali naquela parada na frente, e geralmente mais tarde. E aqui nessa parada, ia descer bem ali perto do atacadão que fazia o assalto. O senhor já foi assaltado? Mais cinco vezes. E agora, se sente mais seguro? Com certeza, foi melhor. A presença está bem bacana aqui, lá na Panaí, ali naquela área. Com certeza, concordo muito, porque realmente está acontecendo muitas coisas aí que a gente não pode nem estar andando de onde, como nas outras zonas aí. Realmente está difícil as coisas para a gente. A gente, com a ação das polícias aí, tem ficado melhor para cada um de nós. A gente é mais tranquilo no ônibus, até com medo às vezes, mas eu acho tranquilo. Já foi assaltado uma vez? Não, senhor, graças a Deus que não. E com essa ação pretende também não, né? A gente até está extensa, às vezes, não tem acostumado com essas ações, não tem. Normal para mim. Mas é bom? É bom, ótimo. Esse é um trabalho que já tem mostrado resultado e tem mais ainda para acontecer e mais a mostrar para a sociedade que precisa dos policiais, assim, ó, nas ruas e também dentro dos ônibus para trazer mais segurança. As abordagens são válidas. A gente vem colhendo bons frutos com a ação catraca. Cotidianamente é realizada essa operação e a gente tem visto aí na boca da comunidade agradecendo esse trabalho que a Polícia Militar vem desempenhando. E como é que acontece a operação catraca? Perfeitamente. Aqui na área da 25ª SICOM é feito um estudo, através de estatística e mancha criminal, onde está acontecendo a maior incidência de assaltos a coletivo. Então, em cima desse trabalho é desempenhado ali dentro dos horários específicos essa ação. Que no caso aqui na área da 25ª são realizados em dois horários, de acordo com a incidência criminal. Então, qual é o conselho que o senhor dá para quem utiliza o transporte público, né, todos os dias, para que não seja, para que não acabe sendo vítima de assalto também? Qual é o recado da polícia? Bem, a gente orienta, em relação aos cidadãos, que tenham cuidado nas suas bolsas, de permanecer com as bolsas sempre para frente, próxima do corpo. Fica muito atento, principalmente quando os ônibus estiverem lotados. Para que o meliante, ele se utiliza muito da superlotação dos ônibus para estar fazendo algum tipo de delito. E se alguma pessoa suspeitar de alguma coisa, ela pode entrar em contato com os policiais que estão nas ruas? Perfeitamente. O motorista pode ser acionado e através do motorista as viaturas serão acionadas também. Então, está aí o conselho do tenente, você, usuário do transporte público, que dia após dia fica pegando aí o seu ônibus ou o seu micro-ônibus, não custa nada se prevenir para não se tornar vítima dessa bandidagem que muitas das vezes se aproveita, né, do transporte público para tentar roubar os passageiros. E olha, toda vez que você vê uma barreira como essa, não se sinta muitas das vezes aí com a sua privacidade invadida. Isso tudo é para trazer paz e mais segurança para todos os usuários do transporte público de Manaus. É, minha gente, é isso aí. Então, toda vez que você vê uma barreira, ver policiais ali com viaturas, não se sinta aí, né, invadido não, meu povo. Concorde, abrace a causa justamente para que você possa ficar mais protegido. Quero mandar um grande abraço, né, para o comandante Clédio Emílio, ele que me deu a oportunidade de estar lá com o pessoal lá da Zona Leste, do CP Aleste, mandar um abraço para todos os policiais. Mas agora, coloca a imagem de uma mulher, uma mulher diferenciada, aqui na tela do Namira. Coloca aí, minha diretora. Olha aí, papai. Enche a tela aí, Gesiel. Um grande abraço para a dona Isabel. Ela que é a mulher que tem aqui todo mundo, né, como seus amigos, sempre abraça as pessoas, sempre sorridente. Agora, ela, né, que ela, ela que grita, é verdade, né, ela que grita, o café tá pronto. Ela que cumprimenta todo mundo, que traz água pra mim. Ela que tá malhando, tá fazendo crossfit. Isso mesmo, Isabel. Parabéns, muitos anos de vida, que Deus abençoe você. Mulher, batalha. Essa é batalha. Fica até seis da tarde aqui, meu filho. É isso aí. E olha, tira a Bel. Tira a Bel. Tira a Bel. Agora coloca outra imagem, hein. De uma outra pessoa. De uma outra pessoa. Cadê, minha gente? Ai, meu Deus, coloca a Bel de novo no ar. Coloca a Bel de novo. Que é isso, Luiz. Tô brincando, né, gente? É o meu amigo Alex Costa, o homem arretado do Nordeste. Meu amigo, bom programa pra você. Deus abençoe. Que é nóis. Que é isso, Luiz. Obrigado.